A campanha nacional do Outubro Rosa foi encerrada em Açailândia, na Praça da Bíblia. A Prefeitura, por meio das Secretarias de Saúde e Assistência Social, promoveu uma tarde de muita informação sobre a prevenção do câncer de mama. Foi feita toda a divulgação para que as mulheres procurem ter mais cuidado consigo mesmo nos seus exames periódicos, nos exames de mama, colo do útero, onde se detecta mais o câncer. E nós estamos aqui unidos, todas nós, mulheres açailandenses, nessa luta, combatendo este mal, unidas com a saúde e assistência. Durante a tarde, foram disponibilizados serviços de aferição de pressão, agendamento de consultas, orientação nutricional e apresentações. Esse mês a gente destina uma atenção maior para as mulheres, com o cuidado que tem que ter com relação ao seu corpo, às mamas, a estar fazendo a mamografia. Mas esses serviços, a gente já tem eles diariamente nas unidades básicas de saúde. O mês de outubro, ele é um marco para a gente, só para chamar a atenção das mulheres. Olha um pouquinho para você, a gente precisa de cuidado. A primeira-dama também esteve presente, representando o prefeito Aluísio Souza, e ressaltou a importância da prevenção. Hoje é a culminância, como eu falei, a culminância de um mês inteiro de atividades, de palestra, de exames. E assim, a gente hoje está aqui muito feliz, na praça, fazendo essa comemoração. Quem já foi diagnosticada com câncer de mama, faz uma alerta para as mulheres. Isso aconteceu comigo esse ano, passei por todo um tratamento, né, com o apoio da família, com o apoio dos amigos. E hoje eu estou aqui, estou aqui para alertar as mulheres, para sempre, sempre fazer o autoexame, não deixar seus exames de rotina. E é essencial essa questão dessa campanha que o prefeito está fazendo aqui na cidade de Açailândia. Prefeitura Municipal de Açailândia, de mãos dadas com você.